As perturbações da natureza mental estão a crescer e os distúrbios mentais, independentemente da sua gravidade, são uma das principais doenças incapacitantes do século XXI. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, fomos conhecer um pouco da realidade da unidade psiquiátrica da Trindade, que tem capacidade para 40 pacientes e possui apenas 4 psiquiatras, uma unidade vocacionada para intervenções de crise e que atualmente não consegue responder à demanda, conforme o psiquiatra Daniel Ferreira. Nós temos uma demanda extremamente grande, uma demanda esperada, importante, que infelizmente nós reprimimos porque nós não temos condições aqui no serviço de atender toda essa gente que precisa e nós, infelizmente, não temos serviços extra-hospitalares que prestem grandes cuidados em matéria de saúde mental. O espaço Trindade conta com mais de 30 anos de existência e há 15 anos alberga a psiquiatria, que hoje apresenta claros sinais de degradação, contrastando com a lavandaria da mesma unidade totalmente nova. Há até mesmo salas para terapias ocupacionais vazias e sem nenhuma estrutura para a ocupação dos utentes. Aqui era para ser uma sala de leitura, entretanto, a sala não há nenhum livro, nenhuma estrutura que ajude os pacientes no seu tratamento. Toda esta situação influencia no tratamento que é dado ao paciente, conforme explica a psicóloga Ana Paula. Evidentemente que uma estrutura degradada não pode, de maneira nenhuma, oferecer o conforto necessário para a melhor recuperação dos pacientes. As doenças que representam o maior peso para Trindade são as doenças ligadas ao uso do álcool e de outras drogas, sendo que a maioria é do sexo masculino. Nós tratamos aqui, essencialmente, doentes com esquizofrenia, que é a mais grave de todas as doenças mentais, doentes com a doença bipolar, doentes com depressões graves, tratamos casos de alcoolismo e tratamos também casos de toxicodependência, sobretudo aqueles mais graves. A inexistência de um plano abrangente dificulta o acesso ao tratamento das pessoas e contribui para que a inclusão das mesmas seja deficitária. Com esse plano nacional de saúde mental vai nortear todo o atendimento à saúde mental. Há necessidade de ter uma estratégia de saúde mental para o país e nós, com certeza, como um serviço, vamos ter que adequar dentro dessa estratégia de saúde mental. O psiquiatra Daniel Ferreira alerta que urge a tomada de medidas para combater a prática do suicídio, principalmente na camada juvenil. Sou pena de Cabo Verde vir a ter sérios problemas. As doenças mentais mais graves aparecem, sobretudo, na juventude. E quando não há resposta atempada, não há detecção e intervenção precoce, infelizmente estamos a condenar esses jovens a uma vida de sofrimento, porque o que devia ser feito, no momento exato, não pôde ser feito. Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, estão a ser realizadas uma série de atividades. O Dia de Saúde Mental foi instituído em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental e este ano decorre sob o lema Jovens e Saúde no Mundo em Transformação.